Fala, sobrinhos! Tio Alex na área. Tudo bem com vocês? Sobrinhos, vocês já podem notar que a voz já tá tremida. É com muito prazer que agora vai começar o especial dos mil inscritos. Obrigado. Parafraseando o Projota, me emocionar não me faz ser menos homem. Essa é a emoção, sobrinhos. É graças ao reconhecimento que vocês tiveram pelo meu trabalho, pelo carinho que vocês têm por mim, que é muito grande e isso é recíproco. Sobrinhos, muito obrigado. Nós vamos começar. Esse vídeo tá muito especial, fiz uma coisa especial pra vocês. Vocês vão rir bastante. É muito engraçado, é muito doido. Vocês sabem que o Tio Alex é um palhação. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês. Vocês vão conhecer um pouquinho aí. Das pessoas que me apoiam, das pessoas que me ajudam. Mil inscritos sobre isso. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos objetivos. E esse foi, assim, o primeiro objetivo forte, forte, que eu consegui conquistar nessa caminhada. Que é difícil, a gente abre mão de muitas coisas pra fazer uma coisa que a gente quer, por um propósito, por um objetivo. E o meu objetivo, sobrinhos, de coração, de coração, é levar alegria pra vocês, é trazer um conteúdo legal, é fazer vocês rirem, igual na live, todos vocês que chegam na live. Eu fico muito feliz. Vocês veem minha alegria ao falar com vocês. Eu sou muito grato a todos vocês, a todo carinho. Engrandecendo sempre o nome de Deus. E sem Ele, ninguém, nós não seríamos nada sobre isso. Eu quero agora mostrar pra vocês esse vídeo especialíssimo. Essa foi só a introdução. Eu gostaria antes de dar essas palavras pra vocês, porque a partir de agora o vídeo vai ser mais alegre, vai ser mais palhação que é o que o tio Alex é. Vocês vão conhecer pessoas especiais pra mim. Eu quis trazer essas pessoas nesse vídeo em forma de agradecimento a eles também, que me apoiam, me ajudam. Vocês sabem quem são. Obrigado a todos vocês, sobrinhos. Vocês não são só números pra mim. De coração, vocês são uma família pra mim. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Sobrinhos, tio Alex na área de... Fala sobrinhos, sobrinhos, tio Alex na área, Fala sobrinhos, sobrinhos, tio Alex na área, fala sobrinhos, fala sobrinhos, fala sobrinhos, tio Alex na área, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal de games, tio Alex, aê! Cheguei, chega, chegando. Era atirar agora não Vou ter que atirar, né Nossa, tio Alex tá enfermo já demais Nossa Já era, corre Eu vi uma academia ali Sejam bem-vindos ao meu canal de games, tio Alex Aêêê Vídeo especial hoje, pessoal Vídeo dos 100 inscritos Especial 300 inscritos Vamos começar o especial 500 sobrinhos no canal do tio Alex Tio Alex bateu essa meta dos 100 inscritos Próxima meta do tio Alex agora Vai ser pra mil inscritos E quando eu bater essa meta de mil inscritos Tio Alex tem uma surpresa, hein Ó, uma dica Tio Alex vai ficar todo cagado de azul Tudo por vocês, sobrinhos Os making of aí, só pra vocês Vocês merecem Se vocês quiserem de palhaçada do tio Alex faz, vocês pegam isso Cuidado, hein, Tio Alex Ajuda aí, o tio Alex é doido Mas nem só Deus também não Primeira mão já foi, Tio Mênis Então nós vamos começar a pintar Esse rostinho lindo Eu enrugando a testa Tio Alex é juninho até pra pintar, gente Pelo amor de Deus O que vocês acham? Tio Vídeo, quando a gente chegar a 100 mil Nós vamos pintar ela, tá? Não Ninguém mandou casar com o YouTube Casou com o YouTube? Já era Pensa quantos banhos eu vou ter que tomar sobre isso Uns 35, né? Não posso nem protetor na cara, gente Eu vou pra rosto Se tem algum sobrinho aí que mora aqui em Contagem Tá bem Ainda bem que pintar de azul fica vermelho Eles vão ver que eu tô com vergonha Tô com vergonha mesmo Primeira mão já foi sobre isso Tá bonita Tudo por vocês sobre isso Pessoal, olha atrás Tá bro, ah está Fia 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 Cé La Vamos lá! Viu de frente? Cadê o pedróleo, senhor? Que delícia, mano! Fala os fritos! Ah, mandei! Não vai nem poder gostar dele! Vem! Nossa senhora! Você vinha! Aí depois quando o pessoal pegar... Depois quando o pessoal pegar no peso, você viu, cara? Tá voltando azia! Aqui pareceu! Conta o sonho que a gente tem mais força pra crescer é com 20kg! É a batada! É a batada! É a batada! É a batada! Não pode estar aí! Não tinha que crescer! Não! Não! O que é? Não! Não! É só um pergão! Um steakzinho aqui só! Ele dá uma enxadinha, né? Não pode estar aí! De um milhão ao rabo a cabeça, vende todo o horário, de fio dental aí, não sei mais. Bateu mil inscritos no canal, eu tinha tentado uma promessa de que quando batisse eu ia sair na rua, eu to de casa da vida. Porque é uma coisa bem difícil, a primeira meta do canal é essa, aí tem que fazer um especial, uma coisa diferente e tal, foi só por isso. Olha que doideira aí. E né? Vai aparecer no Instagram lá. Sucesso pra vocês. Obrigado. Vocês vão ver lá e vocês vão aparecer lá no canal do Tio Alex, tá bom? Tá filmando aí, meu brother? Tio Alex. Pode deixar. Beleza? Se vocês tiverem dúvida, eu copo aqui no teu recado, vai ficar no meu cunhado, ele vai ficar com ele agora. Ah, pode deixar. Vai correndo? Não. Só um tiquinho, só um tiquinho. Vai. Vai morrer mesmo. já malhou remalhou desse jeito treinei na alça fiz só entrei e fiz dois exercícios para ele o tema do canal azul né e o que a gente faz um canal é azul e o playstation é a cor dele é o azul do xbox lá também bateu 1.000 quando tiver 100.000 você já viu é rapar a cabeça, fofice no mamilo valeu valeu e você depois você vê no youtube lá tio alex vai aparecer você e seu cachorrinho lá viu tio alex no youtube o que é isso? sobrinhos mamãe o que é papai? poxa, mano, oitada e aí? olha como é que papai já aparece e já sobrinhos, tomou a roupa pra eles verem aqui sobrinhos vim aqui pra eles verem né porque sabe como é que é né tem que ver o filho fazendo essas coisas maluca né papai e mamãe, paulo e fátima vim agradecer pois eles são peça fundamental nos mil inscritos sobrinhos se não fossem eles me apoiando desde o início, a esposa, tio alex não ficaria nem na metade e mais pra frente tem um agradecimento especial a uma pessoa especial tem mais uma ai viu gente segura ai olá sobrinhos e aí gostaram sobrinhos? tô todo cagado de azul aqui como eu prometi pra vocês no vídeo de 100 inscritos né eu não vou fazer mais promessa não viu sobrinhos ideal eu vou deixar que é as próximas vezes vocês que vão fazer o pedido viu sobrinhos eu tô trazendo aqui hoje aqui ó duas pessoas mais do que especiais pra mim sem esses dois aqui tio alex não seria nada no youtube sem o apoio dela esposa sobrinhos tio o olho viu tio alex é é bravo e é forte tio o olho viu e meu mestre meu coach filipão cara o que falar né ô gente pensa pensa já ensinei pra vocês quer aprender alguma coisa? arruma um mentor aqui doido ele mandou vou falar foi ele que mandou eu me pintar todo de azul aqui viu foi ele que fez isso aqui viu doido não você tem que fazer alguma coisa né depois vocês vão lá no canal e vê se ele fez vai lá e manda ele fazer também vai mentira seu beijo não faz isso com o filipão não não faz não deixa só o tio alex mesmo tio alex é um palhação vocês sabem disso prometo não chega de chorar que eu já chorei demais aí vocês já viram aí agora é só pra agradecer muito obrigado meu amor muito obrigado meu amor mas é tá aqui tá no coração tio alex meu irmão não vou encostar você nem pegar você senão você vai ficar todo cagado de azul muito obrigado aqui ó sobrinhos ó esse é o cara sobrinhos espero que vocês tenham gostado vai ficar aí um pouquinho no final aí mais um make off aí se vocês quiserem ficar mais aí até o final aí vocês vão ver como é que ficou tudo aqui a baguncinha tudo mais beleza um beijo fiquem com deus e até a próxima e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma